Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Go out, como usar. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas formas muito utilizadas do phrasal verb go out. Mas antes, deixe aqui o seu like para fortalecer o nosso canal, ok? Go out, com a ideia de sair de casa, geralmente para se divertir. We're going out for dinner. Nós vamos sair para jantar. I usually go out with my friends on Saturday. Eu costumo sair com meus amigos no sábado. Are you going out tonight? Você vai sair hoje à noite. Go out, com a ideia de sair. Go out, namorar. Did you hear that Robert and Mary are going out? Você ouviu que o Robert e a Mary estão namorando? She went out with him for a few months. Ela saiu com ele por alguns meses. No caso, saiu para encontros românticos, como se fosse um namoro. How long have you and Mary been going out? Há quanto tempo você e Mary estão namorando? Go out, com a ideia de namorar. Go out, apagar. Luzes, vela ou fogo. Don't let the fire go out, please. Não deixe o fogo apagar, por favor. The lights went out because of the power cut. As luzes se apagaram por causa da falta de energia. He let the candle flame go out. Ele deixou a chama da vela se apagar. Existem outros usos para o phrasal verb go out. Nesse vídeo, eu mostrei aqueles que são usados com mais frequência. E lembrando sempre que a melhor maneira de aprender como o phrasal verb funciona é entendê-lo em contexto e não em listas. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Thanks a lot. See you next video. E não se esqueça de se inscrever no canal.